A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL You can start. Hello. What's your name? My name is Tahiyari. What's your name? My name is Katomea. How are you? How are you? Very good. Katomea first. How are you? I'm fine, thank you. Slow, Tahiyari repeat. I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Do you like chocolate cake? Yes. Do you like big? It's not big, it's... Pig. Pig, repeat. Pig, pig. No, don't. How old? How old are you? I'm six. Very good. For the ritual activities, in Réumangareva and in English, the students have the habit of using these structures. So, when they are in a situation of communication, with their friends, with people outside, they use these structures spontaneously. They don't want their hanty, they don't want their words, and so, there is something really is true. If you are hungry, you are hungry, and you are hungry, and you are hungry, and your mommy's hungry, and you are hungry. And you are hungry. Caterpillar, caterpillar, what do you eat? Caterpillar, caterpillar, what do you eat? I eat one chocolate cake. Caterpillar, caterpillar, what do you eat? I eat two apples. Apples. Caterpillar, caterpillar, what do you eat? I eat three leaves. Etangi yao te bui. Etangi yao te eki. Eti. Etilit. Anny est itikin. It's a blue. A, it's a, it's a tissue. No. It's a red. Mais non. It's a dress. It's a dress. It's a black. 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 O fato de eles colocá-los em situação de comunicação, isso crê as situações que se aproximam da realidade. Então, eu tento, não a cada vez, mas algumas vezes, a fim de cada séance de inglês, de fazer uma pequena étude comparativa sobre as língas. Então, nós usamos três língas, o francês, o inglês e o reumangareva. E aí, nós observamos que existem coisas diferentes, mas também existem coisas diferentes. O cocheiro comente a pão. A pão... Riz. Bem! E aí, você tem um apólica. E com a cura cura. Isso é melhor. A primeira vez, tem um apólicas? Ah, está um apólica? Está um apólica. Está um apólica. Está um apólica. Está um apólica. A primeira vez, a um apólica. em mangaréviens. Em mangaréviens, on remarque que que ça a changé. Le cochon, ce n'est plus le premier mot, comme dans la phrase en anglais et en français. Le cochon est passé à la deuxième place. Ah, on ne sait pas parler. Ah, en anglais, quand on veut donner la couleur de quelque chose, on doit mettre le nom de la couleur avant. You cannot say an apple red. You have to say a red apple. Au cycle 2, l'accent est mis sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Apprendre à lire et à écrire dans deux langues n'est pas une difficulté supplémentaire pour les enfants. Bien au contraire, les deux apprentissages sont complémentaires.